Depois de muita gente me pedir aí, muita gente vir nos comentários e pedir alguma solução, algum método para corrigir aí o tão terrível erro de o ciclo de noite estar travado ou até mesmo o sistema de progressão, né? Você termina uma missão e não consegue avançar, né? O personagem não te dá uma resposta, você não consegue escolher uma ação. Então, esses erros estão se tornando cada vez mais comuns em Dying Light 2. E dado o fato que ainda nós não temos o tão sonhado update que irá corrigir tudo, né? Apenas a galera do PC, eu vou trazer aquele vídeo que eu prometi para vocês aí, como solucionar aí bugs de progressão, ciclo dia e noite e também relógio travado, né? Vou estar trazendo métodos que se encaixam e resolvem esses erros em comum, né? Vou só focar nesses três porque é os três que a galera mais me pediu nos comentários aí. Então, se você tem algum outro erro ou algum outro tipo de bug, deixe nos comentários, pode ser desse vídeo, pode ser de qualquer outro aí que você esteja assistindo. E também não se esqueça de deixar seu feedback, né? Sua inscrição porque esse tipo de vídeo dá um pouquinho de trabalho, né? E eu fico muito feliz de trazer esse conteúdo e ajudar vocês. E fico mais feliz ainda quando eu recebo um feedback positivo, né? Quando eu sei que realmente estou ajudando e eu sei que vocês estão curtindo, né? Então, deixa aquele like, caprichar daquela inscrição porque isso ajuda demais. E é isso. Obrigado de coração. Vamos lá. Vou começar citando os métodos mais simples porque alguns são mais elaborados e precisam de mais tempo, né? Mas primeiro vamos começar com o mais simples que é dormir. O método de dormir, muitos de vocês apenas realizam ele uma vez. Mas o fato é que para ser eficiente essa maneira, né? De desbugar ou até mesmo destravar ações de NPCs e até mesmo destravar o ciclo de noite, você precisa dormir três vezes seguidas. Porque isso faz com que o game realmente dê uma virada 360 no seu jogo, né? Ou seja, no mundo de Dying Light, né? O mundo só vai, digamos assim, pegar no tranco depois de você dormir três vezes. Por quê? Porque da segunda vez que você dorme para a terceira, a mudança é radical. Tanto no respaldo dos mobs quanto no sistema, no mapa em si, né? Todo o mapa meio que reseta na terceira vez. Pode parecer que não, pode parecer bem simples, mas dormir três vezes seguidas realmente, basicamente, soluciona qualquer erro. Mas caso você tenha feito isso e não deu certo, vamos para o seguinte método, né? Se você está com o relógio travado ou ciclo de noite ou até mesmo bug de progressão, o segundo método aí que eu recomendo para você é o jogar online. O jogar online não tem segredo. É você tentar uma conexão online. Por quê? Basicamente aí você vai invadir o game de outro jogador. Ou seja, o seu personagem, o seu save game, né? Vai ser teleportado para outro mundo de outro jogador. Ou seja, outra atmosfera, outro game, os mesmos erros não coexistem naquele sistema. Então, o seu sistema será adaptado para o game do jogador que você invadiu. Você não precisa ter uma conexão perfeita, você não precisa realmente jogar com ele. O seu game só precisa ver aquele mundo, reconhecê-lo e fazer a leitura, né? Fazer aquele pré-registro, coletar as informações e trazer com você, né? Mesmo que a conexão falhe e dê erro, já vai ser o suficiente para o seu game em si desbugar e continuar como deveria. Basicamente aí, toda vez que você faz uma conexão online, o seu game meio que pega no tranco, né? Ele para onde ele estava e começa a coletar novas informações para rodar onde o outro jogador está. Então, quando você retorna, ele já retorna fazendo uma leitura mais calibrada, mais caprichada, né? Ele tenta coletar os dados mais importantes e consegue continuar aí de uma forma mais equilibrada e consegue rodar como deveria. Beleza, esse foi o segundo método, jogar online. Agora vamos para o terceiro método, a viagem rápida. Sim, mas não é uma viagem rápida próxima. Ou seja, vocês precisam fazer uma viagem rápida entre extremos. Ou seja, você está num canto do mapa, ou seja, no comecinho ou lá embaixo, no final. Você precisa voltar e fazer uma viagem rápida lá para a ponta. Ou seja, muito longe, o mais longe que você puder. Por quê? Quando você faz uma viagem longa, pode parecer que não, galera. Mas o relógio de Dying Light, ele avança de 3 a 5 segundos a cada viagem rápida. Sim, o relógio avança. Meio que dá a entender que foi o tempo que você gastou para chegar naquele destino, né? Então, o jogo obriga o relógio a andar esse tanto, essa quantia, né? Essa quantidade de tempo. E isso fará com que pode ser mais eficiente na questão do... Tanto na resposta dos NPCs, quanto no ciclo de noite e também no relógio travado. Então, você consegue meio que resolver os três erros com esse método, né? A simples viagem rápida pode parecer que não, mas realmente tem que ser longas distâncias. Para dar essa quantidade de tempo, né? Esse aí foi o outro método, né? E vamos agora aí para o quarto método. Se eu não me engano, o quarto método é um pouco mais elaborado, né? Não tão elaborado, mas... É mais simples do que parece. Simplesmente morra. Exatamente. Você não entendeu errado. Você vai simplesmente se matar. Ou deixar um NPC matar você. De preferência, um zumbi te matar. Mas você pode pular de uma altura, um prédio alto e se matar. Por quê? Quando você se mata, você tem a opção de avançar... De retornar onde você parou, né? Retornar no último checkpoint. E também você tem a opção de avançar no tempo. Se você está jogando de dia e morreu de dia, você tem a opção de retornar à noite. E se você está jogando à noite, você tem a opção de retornar de dia. Então, pode parecer meio óbvio, meio, digamos assim, fácil demais. Mas muita gente nem sequer pensou, porque... Eu entendo. Você está frustrado, você comprou o game. Muitas vezes os métodos parecem óbvios. Mas muita gente vai lá, tenta e dá certo e se diverte. Então, o importante é fazer voltar ao normal. Então, você simplesmente se matando, por mais óbvio que seja, por mais que você não tenha pensado nisso, É uma das maneiras mais fáceis e eficientes de você conseguir trazer o seu jogo à normalidade. Ainda mais você que está com o problema de avançar no tempo. O relógio não anda e você simplesmente não vê a luz do dia. O relógio consegue continuar correndo e o seu dia não avança. Ou não fica de noite, ou não fica de dia, não amanhece. Essa parte. Esse aí foi simplesmente o método de morrer. E tirando esse método de morrer, caso algum de vocês não tenha save game, E caso esses métodos não tenham dado certo, Eu recomendo para você, tenha um save game. Mesmo que o seu game esteja perfeito, tenha um save game. Não importa se é... Pode ser atualmente, pode fazer um novo agora aí, enquanto está tudo perfeito. Ou você pode ter um antigo backup de reserva. Por isso, cada update está trazendo bugs novos. Alguns bugs, ainda mais esses do tempo não avançar, é muito raro. Agora está bem comum. Ou seja, alguns bugs ganham meio de prioridade. Ou seja, eles começam a ficar mais comuns. Então é muito importante você ter um save game. Dado o fato de você ter tentado todos esses métodos, Até mesmo do primeiro vídeo, são métodos diferentes. Temos também um NPC específico. Esse NPC induz você a fazer a missão no horário que ele quer. Ou seja, se você está com seu dia bugado, seu relógio não avança. Esses bugs que eu citei, vou estar marcando para vocês aí no mapa. Vocês vão estar vendo certinho. É um desafio. Provavelmente vocês não completaram ele, porque ele é um desafio bem chato. E para vocês que estão com o dia travado e não fica de noite, Ou com a noite travada e não fica de dia, Esses desafios são basicamente uma benção para vocês. Porque ele tanto te obriga a jogar de noite, quanto de dia. Então você vai fazendo os desafios. E acho que cerca de três desafios depois, Completando três deles, Você já começa a ser forçado a jogar de dia. Você começa a ser forçado a jogar à noite. Conforme você passa duas, três missões à noite, Você é forçado a jogar de dia. Então o seu game, o próprio jogo irá forçar a mudar o horário. Então basicamente o próprio jogo tem as próprias ferramentas para solucionar. Lembrando aí que esses são métodos que eu testei, Que eu indiquei para a galera e foi resolvendo. A galera conseguiu desbugar. É uma maneira que eu estou tentando ajudar vocês aí. Não vou falar que isso é 100% preciso. Mas para quem eu indiquei, resolveu, ajudou. E como eu disse novamente, se você tem algum outro tipo de problema, né? Ou algum outro tipo de erro. Pode mandar nos comentários aí que a gente vai se ajudar aí. Pode deixar aí nos comentários o seu erro. Tenta explicar aí, trazer o máximo possível. Pode ser também de DayZ, ou até mesmo Elden Ring, né? Que é os games que eu estou mais trazendo para o canal. E eu quis fazer esse método mais elaborado, né? Focar mais nas soluções e nesses erros em comum. Mais para a galera foi que tinha muita gente pedindo esses erros em questão, né? Batendo muito nessa tecla, né? Então, eu fui mais focado para isso, né? Enquanto a Teclend não arruma o próprio jogo, né? Nós damos um jeito. E é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu sou Ainur, fico por aqui. Agradeço a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de deixar o feedback, né? Aquele comentário, aquele like, se funcionou ou não. Se você tem outro tipo de erro. E agradeço desde já a companhia de vocês e todo esse carinho que vocês estão tendo comigo, com o canal. E é isso. Eu fico muito grato com vocês. E até a próxima, galera. E até a próxima, galera.